Meu amigo, Novinho Peba cantando, é show papai, vai Novinho! Nada mais importa agora, você foi embora, eu fiquei tão só Digo, sem saber meu rumo, eu não me acostumo sem você aqui De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor Sei, outra alguém te ama, pensa que você já me esqueceu E você, sem saber meu rumo, só arrocha no Rio Peba, tem mais outra pai? Mais tarde, mais tarde, cuida, é show papai, valeu Novinho Peba Moral de Itapipoca do bairro do Cruzeiro, diretamente aqui com você Meu amigo, Novinho Peba, o rei do brega, mais o barrigudo lá oficial É show papai, cuida Novinho Peba É sucesso pai Obrigado 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 Obrigado